Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Já evitei ser O bravo na produção Tá me dizendo que sabe fazer um sol? Tudo foi no baile de favela E tudo aconteceu Fui duvidar do novinho Mas olhando o pneu Ele me arrastou com a deda E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanar E começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem A parasita de olinóico A fase é o bebê boy O mundo ou tudo e de novo o vasco batido Ah, o moleque é liso A parasita de olinóico Boa fase é o bebê boy O mundo ou tudo e de novo o vasco batido Ah, o moleque é liso Então vem Aquece a buceta na pica Meu bem Você tá com Jedi, não tá com mais Ninguém se brota aqui no baile E fica louca A tropa te leva pro beca e tacarrola Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom